De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de agosto desse ano, todos os lixões a céu aberto do país devem ser desativados. 3 mil lixões em 2.800 municípios deverão dar lugar a aterros sanitários. O representante do Ministério do Meio Ambiente reconheceu que os resultados obtidos até agora estão longe das metas estabelecidas em 2011, quando a lei foi aprovada. Ele revelou que o Ministério não tem recursos em seu orçamento para financiar a implantação dos novos aterros. Mas explicou que a maior preocupação não deve ser o custo de implantação dos aterros, mas sim a sua manutenção. Dos custos de implantação e operação de um aterro sanitário, apenas 5% são implantação. 85% são consumidos na manutenção ao longo da vida útil desse aterro. O representante da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública apresentou os números da conta. 6,7 bilhões de reais é o que vai custar a universalização da coleta e a destinação adequada dos resíduos. Se cada brasileiro pagar a conta individualmente, são 9 centavos por dia ao longo de um ano. Temos que estabelecer fontes de recursos específicas, e aí é um ponto delicado, mas que nós precisamos ter seriedade e coragem de tratar, alguém tem que pagar essa conta. 25% dos municípios brasileiros são responsáveis por 80% dos resíduos produzidos no país. Mas o grande problema para que as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos sejam cumpridas está nos 80% restantes de resíduos, aqueles produzidos por municípios sem capacidade técnica e financeira para lidar com a questão. Nós temos que encontrar mecanismos que possam colaborar e dar solução a esses problemas, que sejam recursos orçamentários, que sejam recursos de viabilidade econômica, de redução de custos, mas é fundamental que isso seja feito. Obrigado. 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 Obrigado.